Como o brilho da eletricidade Feição na minha mão Eu só anseio por apenas um combate E no céu verão, Deus do trovão Ajo ele quando o clarão aparecer Somente ele vai testemunhar esse poder A luta que é o meu inferno Eu quero ver você me tocar Depois eu te vejo como isso funciona Posso me ver melhor, eu vejo o universo Pego tudo que eu pedi e boto pra viajar Tirei a velha, pássaros do meu É o tafator e me surrei Nasci com o poder dos seis olhos Tão poderoso e tão novo Mas nem tudo é perfeito Todos me queriam morto Mas aquela coisa se não consegue nem tentar Chegou alguém que esse mundo desequilibrou Se você não sabe sou aquele que apenas É o mais forte do mundo E eu quero ver você me tocar Depois eu te explico como isso funciona Azul e vermelho é rosto desse universo todo Pego tudo o que eu pedi e te boto pra viajar Tirei a velha, pássaros do almeiro É o tal que eu dou E misturado, beijo com meleno Mais vazio Tato Correchão Forma modéstia de plano Esquece de baixa cortina Mas porque os humanos Não devem saber que o jujuto cês existem Mítica ainda bugueia Se nós temos tanto poder Tenho algo pra falar Suguruguê Cê sabe que Cê sabe que é muito chato Fique cuidado eles Nós somos fortes pra caralho Razão é recebidos Contar a garota portada eu importo demais Dois grupos esperam por você Confir nesses fatais Oh 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 Então cala com a gente Que mais gente eu procuro te matar Vários inimigos pela minha frente Mó oh 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 Ninguém vai me tocar E eu não desativo cês homens Pois algo vai acontecer Mas relaxa, seguro o gueto Ninguém vai me vencer Embalado O que acabou de acontecer Já que eu não lembro muitos nomes Eu vim bala Dizendo em piscina já mal suada Tem algo muito errado com esse cara Minha vista tá no sardar Isso é bem bom Por essa eu não esperava Será que cê é meu virão? Energia reversa Pelo voltou Devia ter arrancado em minha cabeça Tô de volta, tô de fujo, guru Se você é tão foda, então agora me vença Você conhece meus poderes Mas será que cê conhece todos eles? Conhece o muguei O azul também Vermelho Então só vem Eu falo que conheço todos Mas pelo bisu cê não conhece o uou Juntando o azul e o vermelho Formando o vazio roxão Tô de volta, o rico morto Gueto que tá matando eles Estou feliz e se comemorou Que eu necessitarei os seus poderes O ano se passa desde esse incidente Eu vejo meu amigo que é ator Tô de estante de mim Eu devo matar esses primatas Pois assim acabam Arrumando os que são responsáveis por gerar as pontuções Se matarmos esses primatas Tudo fica bem no final Única forma de pararmos de sofrer por suas emoções Isso nunca acontecerá Eu poderia te matar Mas meu amigo eu não consigo Será que eu devo salvar ou te executar? Tentir tudo isso eu exceto Defere ficar aqui do que com o clã de mim Então você é o pirralho que aquele cara falou É um prazer me ego-me, então só confie em mim E fica forte, por favor Foi o caminho que escolhi Acreditar no que há por vir Mudar de baixo pra cima O mal não existia Na cidade de Chibuia Gritam por mim O centro da barreira O que fazem aqui? Limitando pra não matar se fez Mesmo assim acham que vão conseguir Derrota aquele que é o mais forte do mundo Seixas uma gata no muguém Menos um Quem é o seco? Será que é muito arriscado? Mas se pouco tempo for Por 0.2 segundos Muriaco Chá Lança de curaço E apenas um segundo são eliminados Vocês não são vários Vocês não são vários Mas o que planejam fazer? Não é ó Que é só sei que se não é você All right Entrar o que quiser O aluno fica parado Dia 31 de outubro Eu vou embora do pastelão Eu quero ver você me tocar Depois eu despego Como isso funciona Faz o livro vermelho erro De ver se o universo Pego tudo o que eu vi E te boto pra viajar Tirei a venda Passei os domingos É o tapetor Imensurado Vejo como eleva Mais vazio Fato Tirei os domingos Tirei os domingos Tirei os domingos